Fala pessoal aqui é o Woody trazendo mais um vídeo para o canal hoje estamos jogando o paladins com uma coa tartaruga ninja ao tartaruga ninja lá 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 tartaruga ninja e o corre 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 tartaruga ninja usou e eu não sei jogar com ele cadê a uma coa é uma coa e também de outra uma cor e vai ser difícil jogar em lá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha o cara atirando, que difícil, vamos lá, corre, 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 que o bicho está pegando, pega ocus, sabe que o bicho está pegando, E aí 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 e aqui matei ainda de novo vamos lá de novo Tartaruga Ninja Tartaruga Ninja Tartaruga Ninja E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos filha, vamos, vamos eu morri, ai morri droga, é mas foi outro que matou cara, difícil cara, cadê meu time, eu te disperso cara, ô time ô time, time ai cara, errei, tiro cara ai, cara, deu ai ai, vem cá cadê eu, cara caramba ah, meu furo, venker vem cá cadê, nossa, errei, cortei errado que parada, de bobo errei, tiro errei, tiro errei, tiro vamos lá, vamos lá vai, 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 sai daqui vem cá, vem ai, isso aqui rapaz derraga ai, errei ai, errei sai daqui errei, errei 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 que parada o nosso bomberman ali rapaz cadê, cara nossa, já era perdemos ele ficou muito disperso todo mundo todo mundo para um lado perdemos o jogo perdemos pois é difícil de jogar com ele tem que ter um time bom quase matei mais que todo mundo ainda morri oito vezes três mil ações sequência de quatro nossa eu joguei melhor que todo mundo beleza pessoal colocando para aqui se não for inscrito se inscreve ativa o sininho deixa o like falou foi combate direto meu irmão você pensa que é quem get over here pegar do meio meu, é minha arma parada eu não estou nem exprimindo morrinho tchau tchau